E quem não tem um amigo que considera um irmão, não é mesmo, gente? Olha, é o seguinte, tem uma pessoa muito especial que mandou um recado diretamente da Argentina para o Zezé de Camargo e Luciano. Ele faz parte da segunda família. Roda aí, diretora! Oi, Zezé, sou eu, Emiliano Lopes. Bom, queria te agradecer por tudo que você me deu. Este acordeu é um top de linha, as aulas de música que você está me pagando e por muitas outras coisas que tem me dado. E bom, te desejo um Feliz Dia dos Pais porque a realidade é que você é um excelente pai. Muito obrigado e Feliz Dia dos Pais. A história, na verdade, desse menino... O Emiliano Nito tem 14 anos. É, tá com 14 anos. Como que vocês conheceram? Na verdade, a história desse menino não é com o Zezé de Camargo e Luciano, é comigo. Na verdade, é o seguinte, esse menino eu recebi um vídeo de um amigo que é de uma dupla sertaneja aqui de São Paulo. Sabe que eu gosto de acordeão e toquei quando eu era criança. Me mandou um vídeo de um menino de 11 anos tocando um acordeãozinho pequeno, até com alguns remendos no acordeão de esparadrapo, que o acordeão era bem velhinho. Eu fiquei impressionado com o talento daquele menino. Eu falei, mas quem é esse menino? Ele falou, eu recebi esse vídeo. Eu falei, acha esse menino pra mim. Aí, ele achou, ele falou, mas como que eu vou achar esse vídeo na internet? Eu falei, cara, dá um jeito. Ele conseguiu achar esse menino. Esse menino mora na Argentina, em Buenos Aires, na verdade. Ele é argentino. E nós fomos fazer um show em Apóstoles, que é uma cidade na Argentina. E eu consegui a comunicação com esse menino. E a mãe desse menino, com a filhinha dela, que ela não tem condição de deixar o filho em casa, porque eles não têm condição de pagar empregado. Porque o pai é motorista de ônibus lá em Buenos Aires. Deslocou de Buenos Aires até Apóstoles, que é mais ou menos uns 800 quilômetros, de ônibus. E levou o menino, que é o Emilianito, para eu conhecer. Na recepção do hotel, quando eu entrei, ele já estava sentado, com a cor de um no colo, me esperando. Quando eu vi aquele menino com 11 anos tocando, primeiro eu remeti aquela imagem a mim, quando eu era criança. Segundo, que eu nunca vi uma criança, naquela idade, tocar com tamanha perfeição o instrumento. Eu fiquei impressionado com ele. Convidei ele, falei com o Luciano, se teria algum problema. O Luciano concordou também. Convidei ele para tocar duas músicas no nosso show em Apóstoles. E o show foi um sucesso, tinha mais de 70 mil pessoas no show. Eu falei no show, que vocês têm Messi, Maradona. Falei, mas vocês vão ter em breve um grande fenômeno, do qual vocês vão se orgulhar muito. E chamei no palco e ele tocou duas músicas. Foi ovacionado pela plateia. E aquilo reverberizou na imprensa argentina. Isso mudou a vida do menino. Aí eu perguntei para ele o que ele gostaria de ganhar de presente. Ele falou para mim que o instrumento que ele tinha, para o recurso que ele tinha como executor, como músico, o instrumento que ele tinha já não era mais suficiente para ele. O professor dele já pedia para ele um instrumento novo. Mas o instrumento que ele queria era muito caro para o pai dele comprar. Aí eu comprei a sanfona e mandei para ele. Você comprou a sanfona e deu para ele de presente, então? Comprei e mandei levar para ele em Buenos Aires. Um amigo, Pedro, Clare, que fala muito bem espanhol, levou para ele em Buenos Aires. E ele veio no Brasil, eu trouxe ele no Brasil. E eu sou encantado por ele e pelo talento que ele tem. Porque realmente ele é uma coisa, ele é gênio, gênio, gênio. Aquelas coisas que você vê, se faz, fica impressionado, não tem condição. Aí ele esteve em Goiânia, eu fui para a Goiânia para a casa dos amigos, levei ele. E falei para o pai dele, o pai dele chorou, porque ele não acreditava na história de que eu tinha feito aquilo. E eu falei para o pai dele, pode ter certeza que seu filho é um grande talento. Porque realmente são famílias muito pobres, pobres na Argentina. E a Argentina passa por um problema econômico muito sério. Uma crise muito séria. Aí eu falei para ele, pode ter certeza que você é o pai biológico dele. E eu sou, ele me chama de pai, porque eu falei isso para ele. E eu sou o pai postiço dele. Então, eu estou pagando, além da zanfona que eu dei para ele, eu pago a escola de música para ele durante 10 anos. Gente, Zezé, você paga a escola de música dele. Que é o sonho dele. É porque tudo que ele aprendeu, ele aprendeu por prática. Professor, mas prático. E aí eu falei para ele, para você ser um grande músico mundialmente conhecido, é preciso que você aprenda a ler música, não só executar como você executa. Aí ele está estudando música, que eu... Ele tem agora 14 anos. Eu calculo que ele vai estudar uns 10 anos para ele se tornar um cara comum. Teórico, perfeito. Você imagina com a execução que ele tem hoje. Com 10 anos de música, ele vai virar um monstro tocando no mundo inteiro, fazendo concerto para o mundo inteiro. Eu quero fazer parte dessa história, faço questão disso. E você faz parte dessa história. Você está fazendo parte dessa história. Você gostaria de falar alguma coisa para o Emílio Anito? Eu já falei para o Emílio Anito, para a mãe dele, para a irmãzinha dele, que é a caçula pequenininha, o pai dele. Eu considero o Emílio Anito, não só pela qualidade dele musicalmente, mas pela humildade que ele tem. Eu falei para ele da última vez que nós o encontramos pessoalmente. Eu falei, Emílio Anito, eu sou seu papá, que ele fala em espanhol, a gente fala mi papá. Como que ele fala? Mi papá. Quando eu falei para ele, você tem seu, você tem esse papá biológico, eu sou esse papá postiço. Então, Emílio Anito, eu sou seu pai. Isso que é segunda família, gente. Isso que é segunda família. E ele veio até aqui para te ver. Cadê você, Emílio Anito? E o da Argentina, para ver o Zezé e o Luciano. Gente! Que história linda! Tem que falar com ele despacito, tem que falar despacito, porque ele fala muito, você fala muito rápido, fala despacito para que nós outros possamos entender um pouquinho as pessoas, principalmente. Estou emocionado. Não imaginava que eu gostei de estudar. Eu lembro da sua surpresa. Cadê o seu Elalho, pai dele? Ó, seu Elalho, vem para cá também, seu Elalho. Isso que é segunda família, gente. A gente pode não ter o mesmo sangue, mas o sentimento é de família. O amor que sente e a gratidão. Ele acabou de passar por um problema de saúde, sério na vida dele, ele teve um AVC. Mas graças a Deus, o pai dele está aqui recuperado, porque o pai dele acompanha ele tocando. O seu filho é muito talentoso. O pai dele acompanha ele com um violão. É o parceiro dele tocando. É a primeira vez na televisão do Brasil. Primeira vez. Eu queria que ele mostrasse para o Brasil o que me deixou. Então, eu também quero. Queria ouvir ele tocando. É que vocês não param de falar espanhol aí, eu estou querendo falar com o Emilianito. Querendo que o Emilianito toque, isso é para mim. E seu papá? Emilianito. Pode pegar minha guitarra? Homenagem a todos os papais. E a esses grandes papais aqui, Zezé de Camargo, Luciano, Emilianito, que veio da Argentina, vai tocar para a gente com seu papai. Dia dos pais aqui no nosso programa da Sabrina. 14 anos, gente. Olha como esse menino toca. E ele tá realizando, Emilianito tá realizando os sonhos. Epa! Aê! 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 Emilianito aqui no nosso programa da Sabrina, gente! Zezé de Camargo e Luciano aqui! Muito obrigada, Emilianito! Eu espero que você continue realizando todos os seus sonhos, porque você é abençoado de ter aqui, ó, como família, o Zezé que acredita no seu talento, que tem amor por você, tá bom? Não é pra qualquer um não, viu? E feliz é dos pais, papai! Muito obrigada! Bem, vou falar só um pouquinho. Eu queria agradecer ao Zezé. Que disse bem. Eu falo pouco, mas se falo, falo rápido. Zezé, em primeiro lugar, eu quero agradecer pelo apoio que você sempre deu à minha família, Zezé. Agradecer ao Luciano também. Os dois sempre apoiaram a minha família e, claro, a mim também. Me presentearam com este acordeão, que, sinceramente, nossa família é muito humilde e não poderia comprar. E o Zezé, sem obrigação alguma, comprou este instrumento pra mim. E agora ele está pagando os estudos de música, para que eu possa seguir evoluindo. E, bem, eu vou ser eternamente grato a ele. Bom, é isso. Muito obrigado. Muito obrigado, Emiliano Nito. Parabéns pelo seu talento. Parabéns. E, olha, podem curtir aqui o nosso programa. Uma salva de palmas para o Emiliano Nito. E para o seu papai. Muito obrigado, Brasil. Obrigado. Muito obrigado, Tito. Muito obrigado. Obrigada. Emiliano Nito.